Eu acho que só um pouco mais de um mês atrás eu fiz um vídeo chamado A GK fez algo horrível e o Castanhari sabe disso? Naquela época ainda nada tinha acontecido de muito grave assim em relação a GK sabe pelo menos que era exposto pra gente Eram mais suposições que a gente tinha mas agora gente depois é mais ou menos um mês Ela foi meio que cancelada e pra vocês terem noção até mesmo revirar alguns tweets antigos dela Que eram meio que super pesados assim e ela até mesmo desativou o Twitter E tá até agora mesmo totalmente fora das redes sociais Tirando que também fizeram uma piada com ela na Globo e ela falou que isso aí arruinou o Natal dela E ela foi até mesmo parar no hospital mano que isso muita coisa Bora falar sobre tudo isso então e ver o que tá acontecendo Me fala aí tu já pesquisou no Google como ganhar dinheiro online mas os resultados foram um monte de sites assim meio duvidosos Se sim agora tu vai parar de pesquisar porque eu vou te mostrar a Jump Task Cara que tu pode fazer alguns centavos ou até mesmo 50 dólares por tarefa concluída Exatamente entrando na Jump Task e se registrando cara tu vai encontrar um monte de tarefas pra se realizar Que são por exemplo testar jogos, preencher pesquisas e mais um monte de coisas assim bem tranquilas a se realizar Nada de outro mundo tá ligado Eles já pagaram mais de 3 milhões de dólares pra quem usa e já tem mais de 1 milhão e 800 mil usuários Mesmo sendo tudo muito recente Tu escolhe uma dessas opções aí cara e vai fazer dinheiro Melhor mesmo que usando meu código tu ganha 20% a mais nos seus ganhos Dá uma olhada na descrição porque vai tá tudo certinho Realmente aproveitem pessoal pra usar Jump Task porque cara tu não perde nada tá ligado tu só ganha Então realmente não tem porque não aproveitar Tamo junto mano e bora pro vídeo GK Farofa da GK Ela é aquela influenciadora que ninguém sabe como mas ela é gigantesca e tem mais de 20 milhões de seguidores lá no Insta Com todo respeito né Ela fez um filme esse ano chamado Um Natal Sem Graça Quer dizer, Um Natal Cheio de Graça Esse filme aí parece que ficou no top 1 da Netflix pessoal quando lançou Mas o público aparentemente não gostou muito não Na própria publicação da Netflix no Instagram a gente já pode ver algumas coisas Comentário da GK olha só um monte de ai uns coraçãozinhos aqui 600 likes Comentário criticando ela quase 6 mil likes Coitado do elenco e principalmente do Sérgio Calma que vocês já vão entender esse comentário E que tem GK no elenco passo? Gente que decadência é essa? Netflix melhore Ninguém pediu GK em Netflix Se tem GK o filme é ruim GK conseguiu acabar com o filme sem nem ter lançado E pra finalizar mano tem milhões de comentários do mesmo jeito Vi o trailer Forçada demais pra ser engraçada Eu também vi o trailer gente Eu achei que a ideia do filme é até ok assim Mas eu também não gostei porque eu também achei meio forçado sabe? Mas também não é o meu tipo de humor Também não é o meu tipo de filme Então sei lá mano quem sou eu pra julgar tá ligado? Parem de contratar influenciador sem carisma pelo amor É esse o filme que ela rasgou o figurino e gritou com a Steph? Sim e isso ai do último comentário pessoal realmente aconteceu? O Sérgio que botaram nos comentários ali atrás É o cara que protagonizou o filme ali com ela E parece que ele foi até mesmo no RH gente Pra chamar a atenção da GK Ela rasgou o figurino que tinha sido confeccionado pra ela E saiu chorando e gritando Entrou no carro e falou que ia embora Chamaram isso ai que ela fez de show de estrelismo E que doideira isso né gente Imagina se eu tava fazendo um filme na Netflix mano meu Deus E ainda se achar superior a isso tudo mano sei lá Eu acho que simplesmente eu vivo num mundo muito diferente Mas depois disso eu acho que vocês já sabem que ela foi entrevistada lá com a Tata Werneck no Lady Night E o que que eu posso falar sobre isso né gente Passou meu Deus cara que vergonha Ela tentou forçar muito humor e no final foi praticamente expulsa É sério pelo menos foi isso que eu senti Eu tive que assistir mano a entrevista inteira E eu assisti com um amigo meu na verdade coitado E a gente percebeu que no final a GK ficou um pouco braba sabe Porque eu acho que ela percebeu que tava sendo expulsa tá ligado Tipo vai embora A outra entrevista que teve cara no mesmo dia ali foi com o Jão E essa foi super normal tá ligado Não foi super constrangedor e ridículo sem noção sei lá enfim Depois disso o Fábio Porchat eu acho que vocês conhecem Ele tava no melhores do ano no Domingão com o Hulk Aparentemente não é mais Domingão com Faustão mas tudo bem E ele fez uma piada em relação a GK com o Jô Soares Ele falou basicamente que o Jô preferiu deixar essa vida aqui gente do que entrevistar a GK Eu entendo isso tá ligado total como uma piada porque é uma piada E também ele tá se referindo a entrevista com a Tata tá ligado que foi horrível beleza Eu acho que pode ser natural tu se sentir também desse jeito porque assim Acontece que a GK não gostou disso E eu acho que pode ser natural também ela ter tido essa reação porque olha só Eu vi esse podcast aqui gente onde a GK falou que amou muito mesmo estar no Lady Knight E que pra ela foi tudo perfeito sabe que foi uma grande realização assim E que outra realização daquele ano foi também fazer o filme Mas a gente sabe que todo mundo criticou muito mesmo a entrevista dela e também o filme Então imagina como que realmente ela deveria estar chutada As duas grandes realizações dela entre aspas assim do ano Todo mundo odiou ninguém gostou ninguém é que gosta dela também Mas também é complicado né cara parece que ela não faz o negócio direito Porque que ela não vai no programa ali cara e tenta pelo menos não ser sei lá mano Uma aberração babando e tudo mais É um humor que pelo menos eu não compreendo cara eu não faço parte dessa bolha tá perdão Daí a GK então fez uma thread no Twitter falando que isso acabou com o Natal dela Que ela teve que ir pro quarto mano chorar pra mãe dela não ver e tudo mais E é bem pô a gente também não quer que ela fique desse jeito tá ligado Mas sei lá mano ela continuou e botou isso aqui Tô cansada de verdade sabe gente cansada mesmo na verdade tô exausta Porque eu não sei o que eu fiz pras pessoas me odiarem tanto Me humilharem tanto dia após dia e agora até mesmo em rede nacional Mostrando que eu sou uma piada no sentido ruim pro Brasil inteiro É aquilo eu pelo menos eu não acho que ela foi humilhada em rede nacional tá ligado Ela é humorista mano E eu acho que ela também deve fazer piadas com outras pessoas Porque o humor é isso né cara piada pelo amor de Deus Eu acho que ela só se sente realmente humilhada Porque o que aconteceu no Lady Knight não foi legal mesmo foi um horror E ninguém achou graça tá ligado Porque imagina se fosse só uma entrevista diferente Tipo entrevistar o Rogério Skylab O Pochá cara poderia fazer a mesma piada E o Skylab nunca iria se sentir humilhado Nossa mano pensando agora seria muito legal mesmo o Skylab cara sendo entrevistado pelo Jô Soares Pera aí eu acabei de descobrir mano que ele já foi várias vezes no Jô Então eu com certeza vou assistir isso meu Deus Depois o Pochá meio que fez um vídeo assim cara explicando a piada e tudo mais Que não era um ataque cara e sim uma piada e sei lá o que cara Mano fazendo isso em 2023 meio que blé né Mas tá Algumas pessoas ficaram no lado do Pochá Outras ficaram no lado da GK E depois começaram a encontrar pessoal E era aqui que eu queria chegar Alguns tweets da GK que desenterraram do passado E por conta desses tweets aí muitas pessoas disseram que ela é racista, careta e mesmo nazi Tá ligado? Então bora ver os tweets Os primeiros tweets meio que são uma coletânea assim dela basicamente odiando cotas raciais Ela meio que falando abertamente que é contra cotas e que isso é só uma mordomia Lembrando um negócio cara que o último ano da escravidão no Brasil gente foi em 1888 Foram só 135 anos atrás Isso significa que realmente foram pouquíssimas gerações da escravidão até agora O que faz é claro o racismo estrutural cara existir sem dúvidas E todas as outras coisas que a gente sabe muito bem As cotas não servem pra beneficiar algumas pessoas porque é mimimi sei lá o que Não, na minha opinião é pra ter uma equidade sabe Mas também ela ser contra as cotas cara não significa que ela é racista ou qualquer coisa assim tá ligado? É uma opinião dela eu acho Mas daí a gente une com outros tweets e a gente pode começar a pensar outra coisa Você pode esperar qualquer coisa de alguém que coloca negodrama racionais como toque do celular E ainda sai por aí se exibindo Beleza? Eu acho que vocês sabem o que isso significa né? Mas o que eu quero mostrar que é pesadíssimo mesmo cara É isso aqui Gente que me trata como se fosse uma pessoa paciente Cadê os campos de concentração nazi quando eu mais preciso deles? Mano, você acha que ia contra uma piadinha que fazem com ela cara porque ela foi mal numa entrevista? Me fala então dessa piada cara que ela fez com um campo de concentração Isso aqui será que foi uma piada mesmo? Ou foi uma coisa que ela botou pra fora assim? Eu sei que beleza isso aí foi em 2011 tá ligado? Tudo bem que mesmo em 2011 eu não queria que os campos de concentração voltassem né? E eu espero que vocês também não Sobre as cotas dali cara sinceramente eu não me importo muito Tá bom ela pode ter uma opinião diferente e fazem tantos anos né gente? Mais de 10 anos Ela pode também ter mudado a opinião? A gente tá sempre mudando de opinião sobre as coisas e estudando mais ou menos e sendo influenciados ou não Mas esse negócio desse último tweet aí mano que é isso tá ligado? Sei lá mano parece que une tudo e me deixa ainda mais com mais desgosto Ela trancou o twitter cara mas imagina o que mais que não iria encontrar sabe? Ela também sumiu de todas as redes sociais desde que isso aí aconteceu E algumas pessoas tão pensando que sei lá mano ela vai entrar no Big Brother E outras pessoas pensam que ela só sumiu mesmo sendo cancelada Tentando fazer as pessoas esquecerem sei lá Eu quero muito mesmo saber a opinião de vocês gente sobre tudo isso então comenta aí tá bom? O que vocês pensam sobre a GK? Esses tweets antigos aí dela cara tá tudo bem? E sobre ela sumir cara ela só sumiu ou será que ela tá no Big Brother tá ligado? Meu Deus Eu acho sinceramente que ela seria mais cancelada lá dentro cara e seria a primeira pessoa a sair Enfim esse foi o vídeo até a próxima e tchau